Serão um mirada, cada malunada, fechando o medo de confusão E para estar consciente, abraço a ninguém, serão um abraço em mim Sinta a ser, que não tem pecado dar, que não tem todo o fim de viver Vivo para amarte, para me alejarle, é como quedar sem respiración Serão um mirada, cada malunada, fechando o medo de confusão E quando estás ausente, abraço a ninguém, serão um abraço em mim Serão um abraço em mim E aí